E que deixa os amazonenses orgulhosos, afinal de contas... E eu tenho uma questão principal, Manaus nunca vai sair da minha vida, porque eu faço questão de vir a Manaus sempre. É verdade. Olha, agora eu quero fazer o convite mais uma vez. Eu quero deixar você fazer o convite mais uma vez, Arnaldo, para o lançamento hoje da tua exposição. Também. A vocês todos que estão vendo esse programa nesse momento, eu vou aguardar com todo carinho, às 19h30, nós vamos estar com essa exposição no segundo piso do Manauara, piso do Tarumã. Eu espero que vocês compareçam, porque realmente vai valer a pena trocar essa energia. Até o dia 9 de setembro, né? Fica até o dia 9 de setembro. Em seguida, eu faço um outro trabalho na República Real, que é um novo trabalho, um novo conceito do que eu estou trazendo para Manaus, que são os dicleios das minhas obras. Que legal. Posso fazer essa passagem de bloco com você na flauta? Pode ser? Eu estou com o dedo ainda em recuperação. Mas aí você falou que hoje você vai abrir essa sessão. Olha, a gente vai voltar no próximo bloco com o William Reis. Vai ter mágica aqui no meio-dia e agora o Arnaldo Garcês na flauta. Música 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 De volta para falar de uma coisa que tanta gente gosta. Sempre que ele vem aqui é uma descontração e ao mesmo tempo, para mim, uma aflição. Porque eu quero descobrir as coisas que ele faz, como ele faz. Aí eu me sinto meio que impotente, porque ele não conta mesmo, claro, a menos que eu me matricule no curso de mágica, que Manaus já dispõe. Não é mesmo, William Reis? Tudo bom? Tudo bem, Viviane? Prazer enorme te receber aqui. William, como é que está esse curso que começou há pouco tempo e agora quem quiser se tornar um mágico pode, né? É, na realidade o curso está acontecendo já a terceira turma e toda vez que acontece, algumas mães vêm com a gente e falam Olha, meu filho era super tímido, agora ele quer fazer mágica em todos os lugares, na escola, então ele é atração ali, é bem bacana. E é muito legal esse retorno das mães. Legal. Agora, por que mágico-mediante? Uma vez você me explicou. É essa coisa mesmo de você ser mágico e fazer? É, é uma mistura de mágica com comédia. Eu sempre coloco um pouco de humor nas minhas apresentações, né? Porque, na realidade, o meu pai era mágico, o meu avô era mágico e o meu bisavô era mágico. Lá em casa eu sou a quarta geração de desocupados. Posso pedir uma mágica, então, pra gente? Pode sim. Pode ser? Vou mostrar pra vocês uma mágica bem legal. Eu tenho aqui um lenço, não sei se dá pra você ver. Dá, bem amassadinho. É, tá bem amassado. A gente vai amassar mais um pouco, vou deixar ele bem amassado aqui. Vou colocar aqui uma liga que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Esse bolso cabe tudo, né? É, cabe tudo. Vou amassar ele aqui e vou colocar a liga. Vou pedir pra você fazer um favor pra mim. Você pode segurar pra mim? Posso, olha. Tá vendo o que eu falei no início, né? Vou pegar aqui um baralho e vou pedir pra você escolher uma carta. Eu tenho aqui um baralho com várias cartas diferentes. Não sei se dá pra câmera ver. E eu posso falar pra você? Oi? Posso falar, não? Não, vou pedir pra você tirar uma carta, tá bom? Vou passar aqui o meu dedo, acho que a câmera tá pegando. Você vai falar para a hora que você quiser. Vamos lá. Para. Aqui, nem mais nem menos? Nem mais nem menos. Pode pegar a carta, pode mostrar pra câmera. Ok. Tudo bem? Pra quem que eu posso mostrar? Pro João? Aqui. Ele não tá vendo? Ok, não tô vendo. Isso. Eu vou passar aqui pra você poder colocar as cartas. Isso. Eu vou passar aqui, você coloca, por favor. Isso. Quando você... Eu vou falar para. Aqui, pode colocar? Já coloquei. Sério? Já coloquei? Já coloquei, já atrapalhei a mágica. É, agora... Vou fazer de novo. Difícil, difícil. Mas não tem importância, não tem importância. Bem, eu queria que você abrisse aí, por favor. Tá. Pode, você mesmo. Acho que deu errado, mas não tem problema. Não tem problema, a gente faz outro tipo de novo. Mas, peraí. Gente, olha isso. É a minha carta. Foi essa a carta que você escolheu? Uma dama de copas? É a minha carta, uma dama de copas. Justamente. Vou mostrar um pouquinho mais pra câmera. Vamos mostrar. Dama de copas. Eu não atrapalhei a mágica, eu não consegui. Eu queria ter atrapalhado, mas não consegui. Ainda bem. Agora, me conta, você também tem uma loja de mágica, na verdade, três lojas de mágica, que vende acessórios para mágicos? É, se você não conseguir fazer o curso, ah, não tenho tempo de fazer o curso, você pode ir na loja, tem kits de mágicas para você poder comprar para o seu filho, ou então, ah, eu quero ser a atração ali da minha festinha, junto com os meus amigos. O seu filho também é um grande comprador. Ele é, ele é cliente. São três lojas dos melhores shoppings de Manaus. Olha, que legal. Agora, tu teve uma participação que o Amazonas ainda não viu, mas vai ver, né? Naquele programa Astros. Isso, daqui a uma, duas semanas vai estar passando. Vai ao ar. E eu passo para vocês. Que legal, mas você foi até São Paulo, participou do programa. Isso, foi bem... Uma experiência bacana para você. Foi um convite e... Você que é paulista, né, William? Isso, foi bem bacana, adorei. E eu acho que dá para trazer para as pessoas poderem ver que o pessoal daqui também participa. Isso, bem bacana. Mostrar também a cara de Manaus. Ontem você fez uma apresentação, na verdade, o Hernando, porque você tem... O Henrique. O Henrique. Você está trabalhando agora em conjunto, né? Isso. Todas as quartas-feiras, quem quiser assistir o show, das seis às sete da noite. Posso falar o nome do... Pode. ...Manaus Plaza. Todas as quartas-feiras. Foi sexta? Foi quarta. Foi quarta. Todas as quartas-feiras, na Manaus Plaza, das seis às sete da noite, das dezoito às dezenove horas, lá na Praça de Alimentação. Você pode estar assistindo a gente para verificar como é que é o show. Agora, vamos deixar o site, porque você também já tem um site, não é, William? É www.magicomediante.com.br Magicomediante.com.br E olha só, o William também tem um trabalho super legal em festa de aniversário, casamento, velório e tudo mais. É o número deles, o contato é o 8155 2734, tá aí, produção, e o 9139 3482. William, eu quero agradecer a tua presença aqui. As pessoas também podem estar ligando para saber sobre o curso desses telefones. Ah, sobre os cursos também, né? Isso, cursos de mágica. Tá certo, obrigada. Sempre bom te receber aqui, viu? Volte sempre. Obrigado a você. Até a próxima. Tchau, tchau. E o meio de revista dessa quinta-feira está terminando. Eu quero lembrar que se você ligou a TV agora ou pegou o programa pela metade, é possível revê-lo na íntegra no youtube.com.br tvcultura.am. Também estamos no Facebook com algumas fotos exclusivas de bastidores que a nossa produção sempre disponibiliza todos os dias após o programa. Facebook.com.br Meio Dia em Revista. É isso, a gente volta amanhã, sexta-feira, fim de semana aí, batendo na porta. E para fechar o programa, que tal a flauta de Arnaldo Garcês? Pode ser, Arnaldo? E para fechar o programa, vamos lá. Amém. Amém.